Meu nome é Marcos, sou plantador de fumo, sou de Paço Sobrado. Estou aqui para lembrar os produtores que quem assinou a Convenção Quadro em 2005 foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que nos prejudicou e fez muita gente abandonar a agricultura e ir para a cidade. Por isso, o meu voto era 17, Bolsonaro.